Mas isso aí vai falar pra chamar tiro É isso aí, isso tá melhor, isso tá melhor Vai, vai, vai com isso, vai lá Mike, mano Desculpa, olha Alanis aqui tá com papo, ele fica provado aqui E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa Rapaziada, hoje eu tô muito De boa, muito de boa mesmo Porque hoje eu tô aqui com Minha amiga Alanis E a gente vai fazer uma Trolagem galera, isso mesmo A gente vai fazer uma trollagem Essa trollagem vocês já viram aqui no canal anteriormente E vocês gostaram demais Em que eu vou, peço ajuda pra uma amiga minha E ela vai pedir a opinião Do biquíni pra um amigo meu Esse vídeo é muito engraçado E a bola da vez rapaziada é o Afrin Isso mesmo, o Afrin Pra quem não conhece o Afrin é um amigo meu Que morou aqui em Londrina, ele tava morando lá Nos Estados Unidos e agora ele tá passando Um tempo aqui no Brasil de novo E eu convidei o Afrin pra vir aqui em casa Pra gente gravar alguns vídeos Fazer algumas coisas Só que ele não espera Que eu vou pegar ele de surpresa Desse jeito Ele não espera que eu e a Alanis Vai trollar ele galera Como que vai funcionar isso daí? Ele tá a caminho aqui de casa Já já ele tá chegando aqui E na hora que ele chegar Eu vou dar um jeito Tá ligado? De deixar ele sozinho Lá na sala Com as câmeras já posicionadas Tudo certinho pra gravar Eu vou dar um jeitinho De deixar ele lá na sala Enquanto ele estiver me esperando Lá na sala A Alanis vai entrar em cena A Alanis vai chegar nele Vai começar a puxar o assunto E vai pedir a opinião De vários biquínis A intenção do vídeo é ver Se o Afrin vai ficar sem graça Ou se ele vai ficar nervoso Porque atualmente Ele tá namorando Ele tá praticamente casado Com a menina Então eu não sei a reação dele Pode ser que ele não goste Pode ser que ele goste Geralmente Nunca nenhum amigo meu Parou de conversar comigo Por causa dessa tronagem Tá ligado? Ninguém nunca parou Ninguém nunca parou Então vamos esperar o Afrin chegar Lembrando rapaziada Que tá saindo um vídeo novo Aqui no canal Todos os dias De meio dia E seis horas da tarde Então é muito importante Você tá com o sininho De notificações aqui Ativado Pra você receber Todos os vídeos Que tão saindo Tá saindo um vídeo Mais top que o outro Então mano Fica com o sininho Ativado E vamos colocar uma metinha Aqui de like Quantos likes nesse vídeo Alanis? Hum... E aí Mike? Um cem mil likes? Cem mil likes Vamos arrebentar o deno like Rapaziada Vocês baterem nessa meta A gente vai fazer Essa trollagem Com outro amigo meu Então conto com a ajuda De vocês aí No like Não esquece também De seguir a gente Lá no Instagram Segue eu Segue a Alanis Segue o Afrin aí Vamos esperar ele chegar Aqui em casa E vamos entrar em ação Vamos ver o jeito Que vai ser isso aí Vamos ver a reação dele Alanis Bora? Bora Vamos lá Vamos esperar ele Na hora que ele chegar A gente vai fazer Isso aí que eu falei Vou colocar ele lá na sala E vamos pedir a opinião Do biquíni Pra ele Vamos ver O que ele vai falar Duas horas depois A Zé do Afrin Acabou de chegar A Alanis vai ficar Aqui no quarto dela E eu vou lá Atender ele Tá ligado? E vou fazer isso aí Que eu falei Vou tentar colocar ele Lá na sala Vamos subir aqui Boa desalantes E vamos começar A trovagem Vou lá Vou abrir a corda Pra ele Vocês esperam Meu sinal Beleza? Espero você Fica filmando Daqui de cima Escondido E na hora que ele entrar Que ele for lá na sala Aí você desce Escondido E fica Fimando escondido Beleza? Já tem uma câmera Lá embaixo Galera Que a gente acabou De colocar Então mano Esse vídeo Vai ser zica Vai ser zica Daqui E muda E muda Então E Ok E Outra Vamos lá V touching D Aqui Nós vamos lá Beleza Mas Es Observe Para 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 B P quase Só Para Há Podismo O computador, cês pegam na sala, pedindo, eu já deixo já, 5 minutinhos, 5 minutinhos. Melhor, 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 melhor. Então vamos fazer o seguinte agora, tá? Talanes, vai desce lá, vai cumprimentar ele, vai falar um aflito no outro momento, e vai começar a trollagem. Mano, eu quero ir a casa dele, certo? Tô ansioso pra ele. Talanes, cê parou já no pequeno, tudo certinho, cê vai lá no pequeno. Então, vai lá, boa sorte. Mano, vai dar certo, se Deus quiser, sempre mais em mim. E aí, o que você tá fazendo com a gente? E aí, a minha vez, que beija. De boa. E eu deixo pra mim falar um negócio, pode me ajudar um negócio? Tem que ver, mas eu já vou gravar com o Mike. Ah, mas rapidinho, tem que ajudar? Tá, já. Só um minutinho, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem cá, ó, ajuda aqui, eu quero. É, assim, sobre o biquíni, que é minha piscina, sabe? Aí, o que você acha desse biquíni, tá? Como assim, a piscina tá na piscina aqui? É ali. Tá bom, né, esse? Tá bom? Não, por um tanto, o que você acha desse biquíni, você acha tá bom? Tá, esse tá bom sim. Tá? Ah? Não, mas é que eu tenho outros, entendeu? Esse... Não estou entendendo. Não, eu estou... Por que você quer fazer a papaquina? Você vai para a oficina, né? Não, mas é porque eu não quero efeito. Também porque é assim, eu preciso tirar uma sócia, entendeu? E aí, a gente... Ah... Ah, eu acho que é assim muito claro, né? Você acha assim muito claro? É. Ah, tá. Então eu vou ver outro. Você já é branca, tá ligado? Acho que você tem que botar um café de um contraste, né? Ah, entendi. Calma aí. Vou pegar um outro para você dar uma olhada, tá? Direito. Você não é doida da porra? Cadê o Mike? Olha o bestial. Mike? Mano, 10 ou 9 anos. A lanta aqui está com papo de provar biquíni. Não é dessa? 12 anos. 7 anos... Vou pegar o bairro. Ah, assim perain? 8 anos. Não é dessa? 8 anos. 10 anos. 9 anos! 11 anos. 10 anos. 11 anos. Estão... Estão... Ó, agora sim, agora eu vim com mais chamativo, você falou que aquele lá estava muito claro. Esse é rosa também. Mas esse aqui é um rosa mais chamativo. Essa é a verdade, esse está melhor, esse está melhor, mas vai com esse, vai lá. Não, esse aqui está muito louco. Não, esse aqui é bom, os negros. Não, ó, esse aqui, o que você acha desse? Vai dar sua opinião real. Esse está melhor. Mas é que você tem que achar um pouco grande aqui, entendeu? Não, 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 não sei. Ó, faz o seguinte, segue o seu coração, eu não entendo muito de biquíni. Tipo, não entendo zero, sou horrível, muito ruim. Tá, mas você falou que eu sou do meu coração, né? É, vai com o gosto desse, vai com esse. Tá, então, já que você falou que eu sou do meu coração, eu vou pegar um no outro, é o último, prometo, tá bom? Ah, ele não falou que eu sou do meu coração. Não, não, acho que eu sou do meu coração. Não, 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 não. Não, 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 não. Essa é a toalha, é a toalha aqui. Cabeça, já morre. Mano, eu vim logo aqui, essa menina é doida. Tá aqui querendo ficar trocando de biquíni toda hora e quer que eu fico olhando pra mim da terra. Tô entendendo nada. Eu vou embora, desce logo. É porque eu tenho namorada, né, irmão? Se eu fosse solteiro, eu tava nem aí, eu olhava mesmo. Mas não dá, assim, não. Essas coisas aí, o que o joelho não vê, eu parece que você não sente. Eu olhava o biquíni. Esse biquíni tá bom. Eu laçou. A gente limou, da perna pra ficar mostrando aqui. Ela acha que eu sou o quê? Que eu sou a gente de moda aqui? Que palhaça não é essa? Pegou meu biquíni. Vai ficar rodando aqui. Olha só o biquíni. Me dá a toalha, Jack. Jack. Tá, agora é a última. Eu vou conseguir o meu coração, né? Isso tá bom. Então eu sigo o meu coração, porque eu me entendo de coração. Isso tá bom. Usa aí, você levou. Ele tá aqui, tá bonito? Tá, tá ótimo. Tá aqui, ó. Não. Leva pro ar. Eu já levo. Pera aí. Leva pro ar. Tá aprovado, velho. Tá aprovado. Tá bom, mas isso tá bom. Tem que ir no meu coração. Eu vi que você tem que ir no meu coração aí. Vai lá, ó. Aqui é pra vocês se bronzear. É pra vocês me chamar. É pra vocês me chamar. Obrigada. Quanto aqui atrás, o ar. O ar. Tá perdoadinho. Tá em choque. Tá em choque. Eu vou entrar ali, viu? Vou revelar a catrola, tá ligado? Mãe. Mãe. O que aconteceu aí? Mano, ela tá querendo pegar aqui, mano. O que é que? Ele falou que eu segui o meu coração. Eu segui o meu coração. Eu segui o meu coração. Ela seguiu o meu coração. Ela seguiu o meu coração? É, mano. Ela seguiu o meu coração. Eu me pedi ajuda de pequeno. Eu não entendo essas coisas. Eu falei, ah, segue o seu coração, ué. Era pra ver o que você ia fazer mesmo. Como assim? É tipo uma trollagem, sabe? Ah, então essa ideia é sua. É. Eu sou filha da mãe mesmo, né? Era pra ver o que você ia fazer. Você falou pra mim que agora tá tranquilo, tá namorando. Então ela já pode lá trocar de roupa, né? Era pra ver se você era fiel e se era sem vergonha também. Mano, como eu tô em relacionamento, a gente aí é fiel, né? Tem que ser, né? Tem que ser, obviamente. A gente não vai fazer besteira. Não. O pior, o pior de tudo é ele ali assim. Coloca a toalha. Tó, tó. Não precisa. Vai lá. Escolhe outra. E nem volta. Já vai tirar. Vai logo lá, toma sol. Sabe? Porque eu quero saber essas coisas. Porque eu não entendo de biquínios. Eu falei, vai embora, ué. Relaxa. Caiu nessa, hein? Como que você cai nessa, véi? Eu jurava que você não ia cair nessa. Coitada. Ela sabia, mano. Mas ele ficou sem graça. Pegou a olhadinha chegando em casa também, né? É. Falei, mano, na hora que ele chegar, já vou fazer, né? Porque senão ele vai desconfiar. É. 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 Como assim, Rafael? Eu falei, mano, pelo jeito ele ficou bem sem graça, tá ligado? Bem sem graça mesmo. Eu achei que, tipo, que ele não ia ficar tão sem graça assim igual ele ficou, mano. Ele, tipo, ficou muito. Começou a me mandar um monte de áudio aqui no WhatsApp aqui, ó. Mandou um monte de áudio, ó. Quer ver? Se liga, rapaziada, ó. Vocês tem uma ideia, ó. Mano, desce logo, viado. A Lanza aqui tá com o papo de provar biquíni. Que merece. Ai, que doa! Eu não sabia, mano? Eu fui chamar pra descer. Essa menina é doida. Essa menina é doida! Você quer ficar trocando de biquíni toda hora e quer que eu fique olhando pra bunda dela? Eu vou embora, viado. Não era pra ela ouvir esse áudio. Não era pra ela ouvir esse áudio. Eu não sei mais. Mas não dá, filho. Tem um... Não dá, filho! O que você falou? Tenho namorada, né, mano? Se eu fosse solteiro, eu não tava nem aí, ó. Mas não dá, filho. Tem um... Essas coisas aí. O episódio do meu coração não sente. Ela acha que eu sou o quê? Que eu sou agente de moda aqui? Fazia essa ideia. Agente de moda. Mano, esse vídeo aqui, ó. Merece muito like mesmo. Vou colocar a metinha aqui de 100 mil likes aqui, ó. Pela trollagenzinha que a gente fez aqui com o África. Ela já pode colocar a roupa dela, né? Já trollou já, né? Certeza? Certeza. Acontece, né? E bom, por hoje é só. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Queria agradecer de coração todo mundo que tá acompanhando. Lembrando que tá saindo um vídeo novo aqui no canal todos os dias, meio-dia e 6 horas da tarde. Então, mano, já se inscreve aqui e ativa o sininho. Por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.